Meu Deus, estou recebendo a Rebeca e a Gigi, que estão aqui hoje junto comigo para a gente falar do piaulismo. Falei errado? Giovana. Ah, e Giovana? A gente precisou fazer uma substituição hoje. É, que a nossa amiga está com... doente aí. Ah, então tudo bem. Então é a Giovana e a... Gigi. E a Gigi. Ah, então a Gigi, tá. É a Giovana e a Gigi. A gente vai falar da 17ª edição de um evento, de um movimento, que eu falo... Eu gosto de falar de movimento, porque realmente movimenta muitas pessoas, né? Um público muito bacana, representatividade, moda, educação. Eu acho que tem tudo isso junto e misturado no piaulismo, né? Pelo próprio nome já diz tudo. Eu estava até comentando com as meninas que eu fiz parte de um piaulismo aí, não lembro o ano, mas tem bastante tempo, né? E foi lindo, realmente. É muito bonito a gente ver a moda pelo olhar dos estudantes, né? Na verdade, não só o olhar, o amor. E o piaulismo é isso, né, gente? É a finalização, mas também a concretização de muito amor que vocês vêm trazendo aí durante todo o tempo, né? Isso. O piaulismo, ele, para o público que não conhece, não sabe o que é o piaulismo, o piaulismo é o evento de conclusão de curso dos alunos de moda da Universidade Federal do Piauí, que nós somos, fazemos parte dessa turma, que está na sua 17ª edição. E o evento, ele se chama piaulismo porque o piaulismo é a nossa grande inspiração. A gente vai aprendendo ao longo desses quatro anos de graduação, várias coisas relacionadas à moda, mas sempre tendo esse foco para o piaulismo. E o piaulismo é a nossa grande tendência. Nessas 17 edições, o piaulismo sempre foi o tema, mas é um tema que não se esgota, porque todos os designs trazem olhares, referências, coisas diferentes para falar sobre o piaulismo, para ter o piaulismo como inspiração. E o que eu posso perceber, gente, que são grandes profissionais, na verdade, para vocês, olha só como é engraçado, né? É a conclusão do curso que já virou um evento dentro do Estado, né? E o que a gente viu que já se consagrou. Isso. É um evento que a gente aí está colocando no calendário. Já está, já está. Já está no calendário de moda daqui do Estado, porque a gente busca trazer os nomes novos do mercado, dos novos designers, colocar os designers para mostrar para o Piauí, e não só para o Piauí, também para todo o nosso país, de uma forma a expandir os nossos horizontes, né? Então, é um evento muito importante que a gente tem aí para se mostrar e mostrar tudo o que a gente tem de bom aqui no nosso Estado, mostrar toda a nossa criatividade e também o lado inovador, tanto do designers quanto da nossa indústria têxtil. Ah, então o que a gente vai esperar? O que vai ter lá? Vamos lá. Conta um pouquinho do spoiler do evento. São quantos alunos nessa turma? Nessa turma são 28 designers. Nós vamos esperar muitas referências do Piauí, mas não são referências caricatas, porque quando você fala de Piauí, muitas coisas vêm à sua cabeça, né? O artesanato do polo cerâmico... Algumas fotos de edições aí que vocês estão acompanhando. Os trabalhos de bordado, que são característicos do Piauí, mas tudo isso vem de uma forma muito sofisticada, muito requintada, com um olhar de profissional mesmo do design. Então, aguardem, a gente espera vocês lá, porque... Ai, gente, já quero estar lá também, não só eu, mas como todo mundo que está nos acompanhando, meninas. Então, onde vai acontecer dia, horário, né? Vamos convidar o pessoal para prestigiar a nossa Piauí em cidade, né? Nossos alunos, eu sei que os familiares sempre estão, mas por que não ter mais olhares voltados para o nosso Piauíismo? Isso, a gente quer a presença de todos, o evento é aberto ao público, todos são nossos convidados, e o evento vai acontecer dia 17 de julho, às 19h, no Teresina Shopping. Ah, olha só! É, gente, olha só, às 17h, no Teresina Shopping. 19h. Às 19h, no Teresina Shopping, dia 17, tá bom? Ou você vai poder acompanhar aí a 17ª edição do Piauíismo, que é a conclusão do curso dos estudantes de moda da Universidade Federal, do Estado do Piauí, onde a gente vai poder ver o nosso Piauí de uma forma diferente, né? Investimentos em acessórios. Exatamente. Porque o engraçado é isso, porque não é só roupa. Exatamente, é um olhar diferente, é tratar também a nossa cultura. E aí, esperem coisas bem diferentes, bem inovadoras. Eu, como sou do Stalin, posso garantir para vocês que as peças estão... Ai, tô curiosa! Já quero estar vestida de Piauíismo aqui, viu, meninas? Vamos aí. Por favor! Vamos fazer acontecer isso. Vamos fazer! Eu quero! Viu? E você também aí de casa pode prestigiar esse evento. Só mais uma vez lembrando, vai ser dia 17, lá no Teresina Shopping, aberto ao público, né? Vocês vão poder conferir essas lindezas aí dos nossos talentos piauienses, e quem sabe aí já pegando um gancho mundial, né? Vamos embora, do Piauí para o mundo. É, do Piauí para o mundo. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, trazendo essa informação e fazendo esse convite, na verdade. Vocês vieram fazer um convite a nossos telespectadores, né? Nós agradecemos o espaço e, mais uma vez, reforçamos o convite, que todos são muito bem-vindos a nos prestigiar. Tá aí, ó, vou estar lá, quero estar lá. Eu sou dessas, adoro, só na moda.